Olá família, Cacela aqui, e o vídeo a seguir são gravados todos os dias ao vivo na Stringcraft Então mesmo pra quem me assiste no computador, baixa o aplicativo no celular, mantenha atualizado Pra receber as notificações, e segue lá, live todos os dias na Stringcraft Qual é teu nome, qual é teu nome, ô mecânico, qual é teu nome? Meu nome é o homem de Jogão Ah, acho que você... Tu é o primo do Kevin? Não, sou não Ué, tu não é primo do Kevin, você conhece o Kevin não? Ó aí, eu vou dizer um negócio, se você não tiver um galão de gasolina aí O carro tá com pouca gasolina, você vai morrer Ô Kevin, ô mecânico, ô Kevin mecânico Tu conhece o Kevin não, pô? Não Ah, não é possível, cara Pera aí, você não é lixeiro não? Tem que conhecer o Kevin É mecânico? Como assim? Ô bigodinho de arame Aí ó, sua vida só depende dos polícias, hein Sua vida só depende dos pula Então tenta convencer eles A gente vai querer um carrão, irmão, em sua troca Você não tem ideia Cê já andou de carro de rico? É isso aí E aí, ô E aí, porquinho? Fala ele aí Opa Primeiramente, o que nós desejamos é que os policiais armados que eu já vi ali se afastem Se afastem do local Lembre que a vida do refém depende de vocês Tá, ok, tá, filho Vou ficar apenas ele aqui pra gente ter um diálogo Pode ser? Pode ser Eu quero a imprensa aqui também Exige a imprensa Tu cala a tua boca Tu cala a tua boca, mecânico Tu continua falando Mais uma vez você abrir a tua boca Na moral, eu vou pegar a chave de fenda e vou enfiar no tofureba Tá pensando que aqui é brincadeira Tá pensando que isso aqui é um jogo, rapaz? Isso aqui é vida real, meu compadre Cala a tua boca Calma, porquinho Eu exijo a imprensa, hein O senhor quer a imprensa, rapaz Eu preciso ver se a imprensa tem alguém no local aí pra poder fazer Tudo bem? O senhor aguarda um instante, hein Nós aguarda sim, mas eu quero ver o negociador É, eu vou pedir só pro senhor que não tem nenhum movimento brusco Pode ser alvejado, tudo bem? Não vamos botar em risco o refém A gente quer preservar a vida do refém aí Então a gente vai tentar o melhor diálogo possível Tudo bem pro senhor? Tudo bem, mas ninguém aqui vai abrir fogo não Até porque a vida do refém aqui deve ser prioridade, não é isso? Tudo bem, tudo bem Dependendo do refém, porque esse refém aqui tá com a língua solta hoje É... Ô macaco louco Fala aí, irmão, fala aí Ô macaco louco, tudo bem Fala aí, fala aí Os policiais só tem apenas ele aqui conversando com você Os policiais já foram afastados do local, entendeu? Tudo bem, eu vou sair Não, continua aí, continua aí, continua aí, macaco Eu vou sair aí na porta da frente, hein Só pra dar uma olhada Nenhum movimento Lembre que o refém tá aqui dentro Eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo um cópia ali se jogando ali, ô macaco louco Aí na tua direita ali, ó Bem na viatura ali, ó Tava se jogando até morrendo Ele tá pensando que a gente não tá vendo ali, não Ô lixeiro, fica um pouco pra trás aqui Não, não, mas ele tá afastado Você deseja que afaste mais o carro? Eu não sou lixeiro não, eu sou mecânico Não, pode ficar aí Ô macaco louco, macaco louco Você tá lixeiro não? Ô macaco, ô macaco Tá tudo bem com o cheiro aí? Caso aconteça alguma coisa errada Ainda bem, eu tô com sede Caso aconteça alguma coisa errada Enfia na traseira aí do garoto Na traseira do carro dele Isso, isso, isso Ô mecânico, e aí mano Negócio é o seguinte Tu tá com fome, tu tá com água, tu tá com alguma coisa? Tu tá com alguma coisa? Tô com sede, eu quero água Tá com sede, então mama aqui Não, é zoeira Escuta aqui Foi mal, você quer? Porque eu tenho Parkinson de piadas ruins Eu faço piada ruim Vou estar te passando aqui uma garrafa de água aqui É o negócio... Correste, correste Tu tá andando de joelho, rapá? Tem que tirar o gemadinho Tu tá andando de joelho, rapá? Eu tô vendo, eu tô andando de joelho Tem que tirar o gemadinho Não, não tira o gemadinho, esse vagabundo não Não tira Fala aí, seu polícia Eu vou passar aqui pro caboclin Caso dá errado isso aqui, velho A gente pega A gente corta os dois braços do cara aqui E corta também as duas pernas Eu acho que é melhor, eu acho que é melhor a gente Eu acho que é melhor a gente arrancar o bigode dele Vale mais Não, rapaz, esse bigode eu ia fazer outra coisa com ele Eu ia deixar esse bigodinho branquinho de leite Tá ligado? Quando você vai beber um leitezinho no copinho e fica o bigodinho branco Sega, sega aqui Eu ia deixar desse jeito Tem um pulo ali na frente Eu sei se esses pulas são... Ele tá pulando? Ah não, é um pulo de polícia, né, cara? É Ele tá pulando Epa! Quem foi o filho da puta? Ó o tiro! Dá tiro aí não, rapaz A gente tá com o refém, velho Se a gente abrir fogo, a polícia vai atirar, velho Tá doido, velho? É a câmera Tu é algum... É a câmera Tu é bandido inexperiente, caralho? É a câmera Tá vendo a câmera, não? Você já viu o assalto com o refém, você dá tiro, pô? Já O próximo tiro, eu acho que quem vai dar é eu e você, mano Deixa ele falar assim com você, mano Escuta aqui, escuta aqui, ó Como é que chama? Eu vou chamar de mecânico, ó Eu vou deixar a tua instância aqui de refém Vou deixar bem melhor a tua instância Calma aí, esse presente aqui é só pra você ficar sabendo que aqui não tá sério Que é coisa mais séria, tá ligado? O negócio é sério Presentinho pra você, ó Tá se mexendo por quê? Epa, epa, epa Se dá bem? Se dá bem? Oi, seu polícia, pode vir Eu tô desarmado aqui, ó A gente pode fazer uma aniversação, tô em prêmio, tudo bem? Tudo bem É, é o seguinte Eu tô disponível de ter cinto Eu quero trocar, posso trocar Cuidado que é minha bosta, eu acabei de cagar isso Já tá vendo aí o... Já tá vendo aí o... Já tá vendo aí o... A situação do lixeiro aí, como é que tá? Mecânico Vai, mecânico Ele é mecânico, macaco louco, pô Dá uma garrafa de água aí pra ele, pelo amor de Deus aí, macaco Eu também tenho aqui, eu também tenho aqui Só que eu passo pra ele Ué, vai passar água pra ele Tá bebendo Tá bebendo água Eu que eu tô nervoso aqui também, entendeu? Só passei pra ele Só que você tem que desagemar ele aí pra ele conseguir beber É o melhor conseguir beber Eu posso... Vamos fazer assim, então Pra comer a vida pela vida Entendeu? Se se lidar com ele aí Ó, tô percebendo O cara tá morrendo de sede aí Você vai beber água na frente do cara ainda Pô, sacanagem Ô, seu polícia Eu sou um pouco viciado no energético Só que eu não posso ver uma coisa Eu tenho que passar rapidinho Senão eu dá vontade de beber É o seguinte É o seguinte É o seguinte Você já... Pelo visto A gente ainda não citou Nossas exigências Correto? É isso aí, pode falar É o seguinte O que a gente vai exigir aí Pela vida do lixeiro Sim, sim Mecânico É mecânico, macaco O que a gente vai exigir aí Pela vida do lixeiro aí É o seguinte O que a gente vai exigir aí Que eu acho que O senhor consegue caminhando lixo? Consegue tudo que é caminhando O senhor tá com isso Pela vida do lixeiro Se eu não me engano Eu vejo que você deu Um carro da sua mulher E ela tava sem dinheiro pra pagar Ihhh Ih, pegou ruim, pegou ruim pro seu pula. Você vai me casar, você pegou o policial errado, então. Rapaz, eu tô vindo aqui pra trocar minha vida por aqui, que tá me desacatando, é isso, mano? Você quer ficar junto com os bandidos? Isso aí da... Ô, gente, fica junto com os bandidos como assim, irmão? Ô, gente. É, que ele tá me desacatando, eu tô querendo substituir a vida dele pela minha. Deixa eu te falar a primeira coisa. Se o lixê ele tá te desacatando, não é problema nosso. É, cânico. Ah, então eu já sabe o que você me... Tá certo. Então, nossa exigência vai ser o seguinte. 200 mil pela vida do refém. Ah, cê louco, né? É, né? Cê louco. 200 mil pela vida do refém. Você acha que a vida do refém não vale 200 mil? Rapaz, eu... Pede o carro. O problema é que a feriça do Rio de Janeiro... A gente já anda com o carro vizinho, tá, rapaz? Porque eu não tô careca. Beleza, beleza. Ah, sim. Macaco. Beleza. Oi, oi. Só um momento, pula. Pede o carro. Beleza, beleza, beleza. Pede o carro lá. Esquece os 200 mil, pula. A exigência, lembrando, o que faz aqui é nóis, não é vocês. A gente vai querer o carro do governador pela troca do lixeiro aí. É, qual carro do governador? Que isso, pula? Pula, 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 você não vale em mim. Que isso? A sua vida não. Fica aqui agora você. Ele abriu o fogo. Fica aqui você agora. É, que isso? Que isso? Ele abriu o fogo em mim. Ele abriu o fogo em mim. É isso? Não, você vai ficar aqui agora. Você vai ficar aqui agora. Não se movimenta Não sai Não se movimenta não Ele abriu fogo em mim Sua vida Sua vida e a vida do lixeiro Aqui não vale nada não Sua vida e a vida do lixeiro Aqui não vale nada não Ô macaco louco Ô macaco louco Tem dois golpes Tem dois furos lá fora Tem dois furos lá fora Eu sei, eu sei, eu sei Que é isso, cadê a vida Não vale nada a vida do lixeiro aqui Mecânico Eu não sei o que eu sei Ô macaco louco Ele assustou Eu saí pra ver ele Ele me deu um tiro Não tem negócio de assustar não Ele pensou que eu ia abrir fogo Não tem negócio de assustar não Se esses polícias Ele é treinado Ele sabe muito bem Que num assalto com refém Num assalto com refém Não pode haver fogo Entendeu? Não pode haver tiro Eu percebi mesmo Eu percebi mesmo Que era recruta Eu percebi Ele se assustou e atirou E o tiro dele pegou bem na esquina Capaz de matar o pobre do lixeiro É, quase pegou no lixeiro ainda É o que? Cortou o cabelo do porco É, quase pega no lixeiro O que é que a gente quer negociar? O que é que a gente quer negociar? Então a gente vai querer A gente vai querer o carro do governador O carro do governador na troca Tem sim, que eu tô ligado Entra em contato com o carro Com o governador Não tem mais Tem sim, que eu vi hoje Eu vi um oficial com ele hoje Tem sim Tem sim Ele pegou dois vezes ele hoje Será possível se o Será possível se a vida do lixeiro Não vale tudo isso? É, tá, mas eu tenho que ver com o Governador Ô, bota o lixeiro pra levantar um pouco aí Pra poder exercitar A moça tá desesperada aí Levanta um pouco aí, lixeiro Vamos fazer o seguinte Vamos liberar Vamos liberar O mecânico de lixeiro aí Que eu faço a troca Deu a venda aí, tá? Tá vendo? Que a gente começa a entrar em uma decisão Hum, então faz o seguinte Lembrando que é sua vida, viu? Pela dele Você vai entrar no carro com a gente E a gente vai te liberar Em um certo local Tudo bem? Vai lá, tirar o gemador Vai ser pela vida do lixeiro Tem que trazer ele aqui Tem que trazer ele aqui Ô, lixeiro, levanta aí Levanta aí, lixeiro Vai ali no fundo ali Que ele vai pegar a tua gema ali O nosso capanga Vamos, lixeiro Levanta, porra Tomar na minhas obras Nunca vi mecânico Trabalhar com luva na mão Ô, seu polícia Toma cuidado com esses polícia aí Pra ele não disparar Que a gente Tudo bem, tudo bem A gente tá com o refém Tem agora você com nós aqui, irmão Tudo bem Olha, olha só Você não vai repercutir Vai repercutir nas TVs Ele deve ter Ele deve ter entrado Dá uma licencinha aí Que eu levo ele pra lá E já volto Beleza, leva ele pra lá Aí Pode levantar, rapaz Ih, o lixeiro tá em Nárnio É Eu acho que esse fogueiro aí Tá tudo errado Então eu vou fazer o seguinte O senhor já vai contratar o assalto Eu vou te É, deixa ele aí Do jeito que ele tá aí Do jeito que ele tá aí Levanta, lixeiro Ô, lixeiro Tá na droga, velho Levanta, lixeiro Sai correndo Sai correndo pra direita Sai correndo pra direita Ali pra não conseguir Vai lá, lixeiro Parceiro, falta quantos aí? Galera, hein A gente vai sair apontando Com o policial Vixe 700 Ajoelha, seu polo Ajoelha Ajoelha Isso Eu falei ajoelhado, rapaz Pera, pera Eu joelho, eu não respondo Tá olhando isso aí Foi o que eu comi ontem Se hoje a gente tá fazendo isso aqui Porque é necessidade, entendeu Então a necessidade É obriguladão O senhor tá vendo Algum caroço de amendoim aí Algum caroço de feijão De milho É porque faz tempo Que a gente não come isso Deixa eu perguntar pro senhor Ainda tem Ainda tem o quê? Prega Não, porque eu tenho um médico Eu tenho um médico amigo meu Geralmente quando a pessoa larga O negócio que está amanhã, rapaz É porque as pregas já foram, entendeu? Mas eu não faço uma cirurgia lá Eu faço de cá pro senhor, entendeu? Resolver esse problema aí Prega vai ter daqui a pouco É no meio dessa testa sua, irmão Daí vai ter que Passar por uma cirurgia pra fechar Mas que pena que Com a abertura dessa Pergunta Fala pra ele Pergunta Pergunta pra ele Se isso aqui tem a prega aqui Olha o tamanho da prega aqui Olha Vou tirar seu rádio aqui Comunicação cortada Tá na Tá na Esse polícia Esse pulo aí Tá Esse pulo aí Tá complicado Macaculoso E aí parceiro Quantos aí Quanto segundo aí parceiro Falta pra quebrar aí o negócio Agora quem ficou em Nárnia Foi o nosso assaltante O cara de porco Será que ele tá em Nárnia 2 Ou em Nárnia 3 Pois é Foi o bichero Agora é ele É Nárnia e o É Nárnia e o Príncipe Caspiã Ou ele deve estar no Nárnia lá O regresso O regresso do Do MyPennies Não sei qual que é não Prega Deixa ele voltar aí Me dá vontade de dar-lhe uma coronhada Ô tá em Nárnia fi Opa Opa Pô no meio do assalto O cara tá dormindo Meu Deus do céu Não sei se vai durar muito Calma que eu sou baiano Calma que eu sou baiano O que é que tem Eu sou baiano parceiro Fala aí Às vezes assim A gente é perguiçoso Qualquer referência Eu não entendi Cuidado que você pode Até ser deportado Da cidade Com esse tipo de comentário Mas eu falei pra mim mesmo Eu não falei pra outra pessoa Falei pra mim mesmo Falta quantos segundos aí Você quer? 500 Seu comentário foi um pouco Sem graça Mas tudo bem O senhor tem uma incorporação aí Algum recruta Algum recruta Kevin? Não, o que é o senhor? Recruta Kevin? Não, só tem o Mike Ah Eu sei que o Kevin tava aí Não, não, só o Mike Ô Ô parceiro Remove a comunicação dele ali Pega o celular dele ali Pega o celular dele A gente vai sair apontando a arma pra ele Daqui a pouco Pra dentro do carro Pega o celular dele Passa seu celular pra ele aí Vai aí Vai seu policial Tá Celular? Tá, vou passar pro senhor Valeu, companheiro Pô, então Tava precisando de um celularzinho novo também Que porra é essa? Ô macaco louco Será que esses copes aí Tá tudo com o rato? Tem algum copo chamado rato Aí na comparação também? Por quê? O que é que tem? Rato? Por quê? Rato tomar no cu, rapaz 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 Eu tenho energia rato, rapaz Deus me lhe Vou chegar perto aqui não Quatrocentos Porra, que lojinha é essa aqui, ô macaco louco? Sabia que você tá achando Eu vou levar tanto assim não Porra, é isso aqui? Isso aqui é uma lojinha? Ou... Fábrica de joias? É Mas é que isso aqui é uma... Isso aqui é uma... Jogia de... Que é... Jogia de... Personano Não é uma jogia de diamante Eu achei até que aqui era caça da moeda É É Ela caça de papel? Será... Porra Será se vai... Será se vai dar... Se vai dar tanto valor assim pelo tempo de assalto? Porra A caça de papel? Misericórdia Caralho Daqui uma semana não é essa daqui, ô Quantos agora, parceiro? Quantos agora? 370 Agora você tá cavando um buraco? Porra, não sei que... Deve tá cavando um buraco aí Não sei Dá tempo dos copos tomarem um café Galera, muito obrigado pelos quase 70k de like Ou 80k de like, galera É tudo nosso Valeu, irmão Aproveita aqui e conversa aqui entre nós Se tudo isso aqui dá certo, graças a Deus, né? Porra, mano Tô pensando em comprar uma casa lá em Iubatuba Pra minha mulher, velho Rapaz, você é uma... Tá ligado? Iubatuba lá perto de Albaté Não sei se tá lá pra Albaté Eu tô querendo comprar uma lá na Ilha de Madá Ilha da Madeira, em Portugal É, pelo seu livro Ilha da Madeira É, irmão Lá tem ótimas praias Lá tem umas portuguesas, né, velho? Tem umas portuguenas lá Que misericórdia Elas falam F*** E aí, macaco louco F***-se F***-se Vamos lá Fazer um chupisco F***-se Ai, 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 ai E aí, só leva a mingau nos quartos Rapaz Pois é, lá Ó, 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 o macaco louco Agora, agora é de nós aqui, ó Assim que não é conseguir dinheiro, né Paga um médico pra voz desse Fala da p*** aí, ó A desgraça tem uma voz Do demônio Hashtag boca de esgoto Rapaz, tudo é tudo do rapaz Ela tá roubando a janela Onde é que tá Onde é que tá a praia do Ubatuba? Tu sabe, ô, macaco? Não tô entendendo Não é lá em Taubaté, não? Não, eu não Ubatuba, pô, é uma praia, não é? Do Brasil? Peraí Se não me engano Me brincha lá, bá Não tô entendendo Ô, seu policial Oba, oba Sai de perto da porta Sai de perto da porta aí, vá Saia daí Lava aqui pra de junto Que você tava foi aqui, vá Vinha logo Levanta e senta aqui Tá pensando que eu não tô vendo não? Aí é Rapaz, será que esse policial Tem alguma coisa interessante pra nós? Deixa eu dar uma olhada Me passa duas pizzas dessa aí, vá, Pula Me passa dois rev de boa aí, vá Caramba O Pula tá com baseado na mão, irmão Tá de brincadeira Passa pra cá, passa pra cá Revista ele Revista ele aqui Revista ele aqui Ah, vou falar pra sua corporação Eu vou falar pra sua corporação Como é que eu revisto? Como é que eu revisto? Como é que eu revisto? Revista lá, velho Revista lá No pessoal Revista Eu passo pra você Eu passo pra você Caramba, velho Eita, pô, é verdade Tem molequinha Tem molequinha lá na rua Lá Tem que sair na mão É o que tá fazendo A gente atira na mão Pra não se bichar rápido Eita, velho Acho que sua corporação Vou ligar pro 90 aqui Acho que o 90 vai querer saber De um, peraí Não tá registrado ainda Peraí Vou colocar o exame de sangue Vou ter que pegar a urina Do meu parceiro de novo Que bom exemplo, hein, pula Você é o que mesmo, ô, seu carniça? Ô, seu polícia Qual a sua patente? Soldado Soldado Cagado? Ô, soldado Não parece que você é soldado Você é muito mais que isso Porque Primeiramente Pra um Pra vir pra Pra um negociador Ô, soldado nunca vem Quem vem pra negociar É patente alta Tô desconfiando Que você é generado Acho que ele é um sarneto É o que? Acho que ele é um sarneto Quer dizer sargento Sargento? Eu tenho treinamento Eu acho que ele é um sarneto Quer dizer sargento Ô, porquinho Pelo amor de Deus Porquinho Não é hora pra isso 80 segundos 80 Vamos sair Sem salvo Ó, se houver um disparo A pistola do Brody Vai tá na sua cabeça Dentro do carro A gente vai te liberar Na primeira esquina Que tem ali Tá entendendo, né? Tudo bem Tudo bem Ele vai pular do carro, né? Não vai parar o carro Não, não vai pular do carro, não Ô, parceiro Sai com a pistola Na cabeça dele, beleza? Que eu vou pegar o volante Beleza E o porquinho também Já entra na porta lateral Na porta direita Cadê o carro dele? Cadê o carro do governador? O carro Dizendo ele Que não teve acesso não Porque eu sei que é mentira Não, não sei Mas qualquer coisa A vida dele tá na... Fica esperto, hein, rapaziada Na hora de sair agora, hein? Mas ele não pode fazer nada Que tem refém aqui, irmão É, por enquanto Vinte Vinte Quanto? Vinte Vai pra onde, ô, macaco louco? Vai pegar o nosso carro? O que nem vai fazer? Vamos pegar o nosso carro Mas sai apontando arma pra ele Porque qualquer coisa ele morre Vai repercutindo Toda a TV brasileira Internacional Vem, gente Eu vou na frente Beleza Qualquer coisa Pode sim Qualquer coisa Pode matar, cúpula Mata ele Que isso vai repercutir Mata ele